Música Bunda para, bunda, bunda, trava Faz um movimento, eu vou lá nessa safada Bunda para, bunda, bunda, trava Faz um movimento, eu vou lá nessa safada Bunda para, bunda, bunda, trava Faz um movimento, eu vou lá nessa safada Bunda para, bunda, bunda trava Faz um movimento, eu vou lá no céu da prata Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Digam bel, digam bel, digam bel Me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Meu set é piroca e ela caiu do céu 50% a chuca, 50% é o seu Digam bel, digam bel, digam bel Me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Meu set é piroca e ela caiu do céu 50% a chuca, 50% o seu Eita, é uma metralha dos bailes, sou o mandelão Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz um movimento, eu vou lá no céu safado Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz um movimento, eu vou lá no céu safado Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz um movimento, eu vou lá no céu safado Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz um movimento, eu vou lá no céu safado Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Digam bel, digam bel, digam bel Me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Meu set é piroca e ela caiu do céu 50% a chuca, 50% é o seu Digam bel, digam bel, digam bel Me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Meu set é piroca e ela caiu do céu 50% a chuca, 50% mel